E o motorista ficou ferido depois de bater em um ônibus, hoje no Eixo Monumental. Isso foi à tarde. Segundo testemunhas, o motorista deste carro furou o sinal e bateu neste ônibus lotado de passageiros. Na hora os pessoal ficam, todo mundo assustado, mas graças a Deus dentro do ônibus ninguém se machucou. O motorista foi socorrido pelos bombeiros e levado desorientado pelo SAMU para o hospital de base. A suspeita é que ele tenha sofrido uma crise convulsiva. O repórter Leonardo Ferreira estava ao vivo para o SBT Brasília na hora do acidente. Segundo os bombeiros, inclusive nesse momento ele ainda está nessa crise de convulsão. A gente acompanha ao vivo os militares fazendo atendimento a esse motorista. Nesse momento muitos curiosos ocupam aqui a faixa, a pista aqui da rodoviária. Algumas faixas do Eixo Monumental foram interditadas. A polícia desviou o trânsito e houve congestionamento. A informação de que o motorista do carro teve uma convulsão até agora não foi confirmada pela Secretaria de Saúde. Mas, segundo a Polícia Civil, o motorista continua internado lá no Instituto Hospital de Base. Ele teve uma piora no quadro e o estado de saúde dele é gravíssimo.